Amigo, eu quero que você feche a porta do meu carro, para me travar ele e vocês levarem, pode ser? Você não vai fechar a porta do meu carro? Tudo bem que você leve, você não vai guinchar? Eu não vou pagar o guincho. Galera, vamos comentar aqui esse vídeo, um vídeo muito interessante, pois muitos não sabem e muitos passarão a saber. Como vocês viram aí no início, é um vídeo sobre abordagem policial, o que pode e o que não pode. Mas antes do vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no nosso canal. Amigo, eu quero que você feche a porta do meu carro, para me travar ele e vocês levarem, pode ser? Você não vai fechar a porta do meu carro? Tudo bem que você leve, você não vai guinchar? Eu não vou pagar o guincho. Por que ele não pode fechar a porta do carro, para me travar? Está sob a nossa responsabilidade. Não, a responsabilidade do carro é minha, não é sua não. O senhor, quando o senhor... A sua responsabilidade é quando guinchar. Eu estou errado, irmão? Eu estou errado? Conseguido. Eu não posso travar o meu carro, vocês ainda vão levar o meu carro? Vai ser removido. Vai ser removido, então? Eu não posso fechar a porta do meu carro, não? Não. Tem certeza que é assim? Isso vai ser publicado, viu? Pode ser, pode publicar. Porque se vocês vão guinchar... Publicado, pronto, beleza. Beleza. Dá licença aí, por gente, beleza? Eu quero fechar a porta do meu carro. O carro é meu, eu não estou lhe machucando, eu quero fechar o meu carro. Evitar o quê, irmão? Eu quero travar o carro. Eu quero travar o meu carro. Se vocês querem levar, que leve. Que leve. Pronto, que leve, mas eu quero fechar a porta do meu carro. Está vendo aí, irmão, como é o pessoal aqui? Está vendo aí? Isso vai ser publicado, pô. Pode publicar. Pode publicar. Vão levar meu carro. Não querem deixar eu fechar o meu carro. Eles vão... Eu vou ter que ser obrigado a pagar o guincho. E não querem deixar eu travar meu carro. Entendeu? É isso que acontece. É, galera, muito complicado. Mas agora iremos comentar. E vamos dar algumas informações também. Como dá para ver no vídeo, o condutor, ou seja, o proprietário do veículo, passa a entender que está preocupado com o seu bem material. Por quê? Porque ele foi abordado e revistado, seu veículo. Mas o veículo, por algum motivo, foi conduzido para o pátio, ou seja, chamaram o guincho. Mas, até aí, tudo normal. O problema é que o condutor, o proprietário, está preocupado com o seu bem material. Então, ele está pedindo para que o policial feche a porta, ele possa travar o seu veículo e seja rebocado até o pátio. Porque o veículo aberto pode acontecer muitas coisas, inclusive, colocarem algo dentro do veículo. Então, quando alguém passa por uma abordagem e averiguação do veículo, o condutor do veículo tem que estar presente para visualizar toda a revista do veículo. Outra coisa, a polícia tem que ter flagrante ou alguma suspeita para vistoriar, ou seja, averiguar, procurar algum delito dentro, no interior do veículo. Não pode ser do nada, tem que ter alguma suspeita. Segundo o artigo 271, não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto. Então, o veículo não pode ser dirigido, conduzido pelo policial, ou seja, a motocicleta ou o carro. Tem que ser rebocado, não pode ir se locomovendo. Então, galera, só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, a nossa opinião. E você, comente aí abaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou da atitude desses policiais. Mas antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e confira se você já se inscreveu aí no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir.